O governador Valadares também teve apreensões relacionadas ao tráfico de tropecentes. Por meio de denúncias, um homem e uma mulher foram presos com arma, munições e drogas. Isso foi no bairro Universitário. O Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência pra gente. Ivan, boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Foram 43 pedras de crack, um tablete e uma bucha de substância semelhante à maconha apreendidos ontem à tarde durante uma operação antidrogas deflagrada pela polícia militar aqui em Governador Valadares por meio do 6º Batalhão. De acordo com o boletim de ocorrência, um casal é suspeito de envolvimento com o tráfico. Parte da droga foi encontrada na roupa da mulher e a outra parte na residência em que o casal mora, Nico Médes. Além disso, também foi apreendido um revólver calibre .22, munições e dinheiro. Chama atenção, Nico, que a arma de fogo estava escondida dentro de um pacote de arroz na cozinha da casa. Os policiais têm informações que este revólver foi utilizado no dia 17 de abril deste ano para cometer uma tentativa de homicídio no bairro Floresta, aqui em Governador Valadares. Todo o material foi apreendido e o casal encaminhado para a delegacia de polícia, Nico. É, e a encrenca está armada, né? Lá vai se explicar para o delegado e depois para a justiça. Obrigado, Ivan!